A arte da escritura dobrada das aulas do comércio de João Henrique de Sousa chega agora a livro, numa edição comentada por Hernani Carqueja. Uma obra apoiada pela Ordem que foi apresentada pela primeira vez no terceiro encontro sobre a história da contabilidade. Nós só guardamos o que gostamos e o que tem valor para ser guardado. E é o que hoje a Ordem pretende fazer na nossa profissão e para os profissionais com a publicação do livro que hoje aqui nós apresentamos. Ao publicar este livro eu recuperei história porque passámos a saber o que é que se ensinava em concreto nessas aulas em que se ensinaram partidas dobradas. Com esta publicação assinala-se o conhecimento desenvolvido na Escola do Comércio de Lisboa, pioneira a nível mundial.